Pessoal, muito bom dia. Aqui o Web TV Acontece. Pessoal, aqui, vou estar conferindo aqui hoje, né? Hoje é a segunda noite do Carnaval Miguel Alves Piauí 2024. Carnaval Miguel Alves Piauí 2024. Hoje, as atrações de hoje. As atrações de hoje, né? É a segunda noite do Carnaval Miguel Alves. Aqui em Ficha o Ginásio Chico Noca, no centro da cidade de Miguel Alves Piauí. As atrações de hoje são o Forro do Vaqueiro. Aí também tem o Menino do Piseiro, né? Aí tem a banda Nanaê. A banda Nanaê. Também tem o Vito Amaral. Vito Amaral e também tem o DJ Fire, né? Hoje, aqui no Carnaval Miguel Alves, estamos aqui no Corredor da Folia, né? No Corredor da Folia, aqui na Praça Enéas Torres, no centro da cidade de Miguel Alves. Hoje é a noite, né? É a segunda noite hoje. Os barraquedos aí, ó. Tempo nublado aqui em Miguel Alves. Inscreve no canal, deixa o like aqui, o Web3 acontece mostrando. Aqui hoje, né? São exatamente 11 horas da manhã, né? Aqui em Miguel Alves, hoje 11 de fevereiro de 2024. Segunda noite, né? Só repetindo a banda de hoje, ó. É o Forró do Vaqueiro, daqui de Miguel Alves. A gente vai apresentar ali no palco, ali hoje, né? E também o Menino do Piseiro, de Miguel Alves. E aí tem a Nanaê, banda Nanaê. E aí tem o Vito Amaral e tem o DJ Fire. Que vai animar hoje aqui os foliões, aqui no Corredor da Folia. Aqui em Miguel Alves. Então, inscreve no canal, deixa o like. O Web3 acontece mostrando aqui o Carnaval de Miguel Alves, né? Se der pra gente vir à noite, a gente vir à noite, viu? Se der pra gente vir à noite, a gente vir à noite. Então, inscreve no canal e ativa o sino de notificações, viu? Aí o Carnaval de Miguel Alves, Piauí 2024, ó. Realização da Prefeitura Municipal de Miguel Alves com o apoio do Governo do Estado do Piauí. Então, inscreve no canal, escreve aqui no canal. O Web3 acontece, deixa o like. E valeu, viu? À noite vamos estar aqui. A partir das 17 horas vamos estar aqui, viu? Então, inscreve no canal. Talvez vamos fazer ao vivo, viu? Então, inscreve no canal, deixa o like aqui. Aperta o botãozinho aí, ó. Aperta o botão Web3, inscreva-se. Valeu!